Quando a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente fala de um problema que é muito mais amplo do que só aquelas ações que a gente atende. As pessoas entendem que muitas vezes a violência está associada à questão da pobreza, à questão de não acesso à educação. Infelizmente, a violência está no nosso dia a dia, em todos os públicos, em toda a sociedade. Então, desde o início do ano, desde fevereiro, a primeira vara chamou toda a rede que atende mulheres em situação de violência para pensar propostas coletivas de trabalho conjunto, de prevenção. E por meio dessas reuniões, nós fomos nos conhecendo, conhecendo o que o município de Vitória tem a oferecer a essa mulher vítima de violência doméstica e o que o Poder Judiciário e Ministério Público oferecem à população. Essas construções culminaram hoje com essa ação integrada. Com parceiros como a Prefeitura Municipal, Tribunal de Justiça, Ministério Público, a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, uma campanha educativa, uma campanha que visa trazer informações e esclarecimentos. E essa praça é muito simbólica para a gente. É uma praça que reúne famílias, que reúne homens, mulheres, crianças. Então, aqui é um ambiente muito propício para a gente falar da violência doméstica, para a gente explicar para as pessoas a importância do respeito às mulheres. E também fechando a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Meus olhos doloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Cadê meu celular? Eu vou ligar, amor de zero Vou entregar seu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E já lá vai ter menos que você se aventurar O Grupo Musical Seminata já acontece há oito anos Eu tenho meninos que vivenciam essas situações de violência dentro de casa Então é importante que eles venham a esses eventos Para que eles percebam quais são os direitos que eles têm O que eles podem fazer para melhorar a qualidade de vida De tua mãe, de tua irmã Ou delas próprias Os direitos que elas podem buscar Em relação a essa condição de violência que elas sofrem sim Alguém acha que pode ficar se esfregando em mim Como de costume, eu fico quieta Como de costume Eu tenho medo Ela não via mentiria fisicamente Ela não deixa de ser uma violência psicológica, entende? Quando ela... Quando ela... Fala alto Xiga Ele agarrou Aí mesmo Será que é porque eu uso o batom vermelho? Será que realmente Nós, mulheres Somos livres? Muitas vezes as mulheres acreditam que a violência é só a violência física Ou muitas vezes a violência física e sexual Algumas mulheres ainda não tem ciência de que a violência é emocional, psicológica, patrimonial Ou seja, um xingamento, uma palavra ofensiva Que essas coisas também são formas de violência E infelizmente é dessas formas de violência moral, emocional, psicológica É que às vezes se chega a uma violência mais grave Então a gente precisa falar disso e precisa conscientizar as mulheres E esse empoderamento da mulher com as questões que são ligadas tanto à segurança E a própria convivência entre as famílias é muito importante para todas as pessoas A arte, na verdade, é um instrumento que tanto serve para a vítima como a pessoa que praticou a violência É possível fazer um posicionamento crítico frente à vivência e modificar essa realidade Trabalhamos hoje em Vitória com os Centros de Convivência para a Terceira Idade A gente contribui tanto para o empoderamento da pessoa idosa Que está participando efetivamente, trazendo essa discussão para o público Quanto para repensar a violência nessa faixa etária, nesse recorte da nossa sociedade Esse ônibus rosa busca dar visibilidade à necessidade do combate à violência contra a mulher Essa iniciativa é muito importante para aquela mulher que é vítima E que muitas vezes não se vê naquela situação, mas está naquela situação Posso saber que a gente está aqui para recebê-la de braços abertos Todos os parceiros, porque não importa a porta que ela entrar Se ela entrar por meio do município, se ela entrar por meio do Ministério Público Da Polícia Civil ou do Poder Judiciário, ela vai ser acolhida da mesma forma Porque nós temos feito um trabalho nesse sentido De a cada dia melhorar esse atendimento à mulher Existe um serviço, um centro de referência onde todas as mulheres Que precisam de algum apoio, não judicializando uma ação Às vezes um apoio psicológico, social A equipe se coloca à disposição para ofertar esse trabalho Qualquer pessoa que souber que alguém está vivenciando, um familiar, um vizinho Alguém que escute que algo está acontecendo A gente às vezes pode evitar muitas coisas ruins, até um feminicídio Então é importante a gente primeiro se resguardar para não colocar a vida da gente em risco Mas sempre procurar estar chamando um policial, alguém que está perto Para poder socorrer essa pessoa E pode contar com a Guarda Municipal de Vitória A וא� um ir Garib applause A וא� uma campanha. A denke impure professional, alguém que está em risco Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter ganda sempre Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter ganda sempre Abre Holla Aplausos